Essa é a popular língua de dragão. Quem planta é uma escolha fantástica para adicionar um toque de cor e drama a qualquer espaço interno ou externo. Seu tamanho compacto é facilitado na sua manutenção e torna ideal para estudiantes, jardineiros iniciantes de plantas. Além disso, sua folhagem única proporciona interesse visual durante todo o ano, mesmo quando não está com flores. Também é de fácil propagação, a partir das estacas de caule. Plantou estaquinha, pega e namora. Prefere solo úmido e bem drenado e com a luz solar indireta. Beleza, língua de dragão. Falou a lua, beleza. Fechando, ok?